Música Secretário Geral Partido Frutaline, Maria Alcatiri, Sadiq Primeiro-Ministro Kairala Sanana Guzmão, Atuhalo Auditoria Internacional Barroha Xolok. Tamba durante o governo Sanana Guzmão declara o Naba Público, Lihusi Média Katak, e a mandato nesejalo Auditoria Barroha Xolok, inclui irregularidade nebe comete o governo anterior. Alcatiri hato assunto, né? Bairira Halao Sorumutu Ho Juventude Frutaline e a Salão Sede Nacional Comite Central Frutaline, Kumoro Dili e a Sábado Loron Sanulo Resinrua, Fulano Otubro Tinan, né? Ex-Presidente Autoridade Região Administrativa Especialo Ecosian Benu, né? Sadiq Primeiro-Ministro, Atuhalo Auditoria Internacional Ida, Bakazu Roha Xolok. No Alcatiri hato akistau, né? Hodi Respondeba Perkupasang Husi Juventude Rozitu Amaral, nebe husu konaba prosesu Roha Xolok, nebe toohin lorong kontinua sai polemika iha publiko. Pescik 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 P E o que ele à água? Eu te chamo de luz. E o que ele acelera o sombra? Ele acelera um papo e o que ele toma. Para cá, para ele estar lá. Agora ele dá um sombra. Agora ele está lá. Ele tá lá. E vem e aí a corretora, ele está lá no bilhete. Ele vai recobeder os prontos, então, o que ele está lá, vai ter 3,000,000, Não, não é? É 3 milhões a 5 milhões. Não, não é? 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 Antes não, o Sef Estado Maior General FFDTli, Tenente-General Leré Anantimor, bem-hira Bahalau Visita Ia Portugal Deklaramos que a construção Barrohac Solok atingi 1% ou não, não se finaliza Ia tinar em ruas de 0,00 Mas bem realidade Tão o que loram lá Ia resultado Reportagem Melda Fatima, Televisão Timor Pos Janela Informação Mba Emovoto Atua-tina Informação Atual Diagliu, que tchau Haneham Butam, Subscribe, Like Halok comentário, no fahe tutan Bamedia Sosial Hoto